Santo é o Senhor 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 Toda terra está cheia da sua glória E o meu louvor subirá até o céu Toda terra está cheia da sua glória E o meu louvor subirá até o céu E o meu louvor Pode passar Deus e a terra Mas a sua palavra não passará Pode passar Deus e a terra Mas a sua palavra não passará Oh 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 Pode passar os céus e a terra Mas sua palavra não passará Pode passar os céus e a terra Mas sua palavra não passará Pode passar os céus e a terra Mas sua palavra não passará Pode passar os céus e a terra Mas sua palavra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Santo! 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 Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Sobre os céus do Brasil Santo, santo 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 Liberamos a palavra de santidade sobre o céu do Brasil Santo é o Senhor, venha ao teu reino, teu governo Faz a tua vontade sobre a nossa terra, sobre o Brasil, Senhor Que sejamos um lugar de santificação, de restauração de altares Restauração de altares, ó Senhor Derrama o teu coração sobre a nossa nação Senhor, a iniquidade se multiplica Senhor, o amor se encolhe E então o Senhor vem e derrama sobre nós o espírito de graça e súplicas Senhor, que haja sobre o coração do Brasil Um clamor de arrependimento e transformação Santo é o Senhor Toda a terra está cheia da sua glória Santo é o Senhor O Brasil está cheio da sua glória Senhor, que é o Senhor Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.